Se você está procurando um lugar confiável para comprar smartwatches na internet, acessa ilovecadesstore.com.br É o nosso parceiro aqui do canal. Lembra de usar o cupom FTECH que você vai ganhar um desconto e o canal Fernando Tutorensec também vai ficar responsável na sua encomenda até você receber na sua casa. Hoje eu trago para você nesse vídeo o smartwatch W26. Muita gente me pediu mais vídeos do W26, pois eu venho trazer para você aqui. Será que ainda vale a pena mesmo comprar o W26 em meio a outros smartwatches, como por exemplo o W46 e até mesmo o Ivo 13? Eu vou te responder esse vídeo. Já quero te convidar se você não está inscrito no canal. Aproveita, já se inscreve, ativa as notificações e também deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Eu estou aqui com o W26. Esse smartwatch aqui, ele que veio para ser o grande diferencial da linha Ivo. Ele chegou com essa tela diferente. E uma coisa que eu quero destacar para você, porque assim, eu tenho vídeo já falando muita coisa do W26, inclusive vou deixar o card em cima para você. O que eu quero destacar para você é o seguinte, esse smartwatch tem uma qualidade de material sensacional. Não é uma qualidade que eu posso falar para você assim que não é bom, que é descartável, não. É uma qualidade muito boa. Inclusive aí você pode ver a construção dele. É um smartwatch que raramente você vê alguém reclamar, dizer que veio com algum defeito de construção. Eu já vou adiantar logo o seguinte, o único problema, infelizmente, do W26, o que muita gente está reclamando, são dois pontos aí. E o mais importante se trata de bateria. As pessoas reclamam com relação à bateria, dizem que a bateria não dura muito tempo. Infelizmente, a bateria do W26 mesmo, ela decepcionou. A fabricante prometeu para a gente que ela duraria cerca de 3 ou 4 dias, mas infelizmente a bateria do W26, ela veio muito fraquinha mesmo. Tem gente que está durando, por exemplo, um dia. Tem gente que, por exemplo, dura um dia e meio. Um outro ponto aí do W26, que eu falo talvez, isso não é tão importante, porque se trata de um caso pontual, se trata de falha na conexão. Ele depende do aplicativo Fundo Pro, diretamente. Só que, infelizmente, nesse momento, por exemplo, até hoje, na gravação desse vídeo, aí hoje, dia 18 de novembro de 2020, o Fundo Pro está com uma instabilidade muito grande. E daí está dando falhas na conexão, mas isso é algo pontual. Eu acredito, sim, que logo, logo isso será resolvido. E a gente segue aí na parte do tamanho desse smartwatch também. É um smartwatch bem legal, que já está nos tamanhos aí de 40 e de 44 milímetros. Um relógio aí, posso falar para você, relativamente barato, muito bom. Inclusive, se você quiser comprar, tem link na descrição para você adquirir. Usa o cupom FTECH, que você vai ganhar também desconto. Outra coisa importante é o tamanho da tela. É isso mesmo. Como eu falei para você, o tamanho da tela desse smartwatch é muito boa, porque ela veio totalmente diferente, comparado, talvez, ao Ivo 12 Pro, comparado ao Ivo 8, comparado ao Ivo 8 Lite, a tela do W26, de fato, muito bonita. Tamanho da tela, 1.75 polegadas. Se tratando também de cores, esse smartwatch tem várias cores, sabe? Tem na cor rose gold, na cor black, aqui nessa cor preta. Também tem na cor prata. Tem inúmeras cores. Você pode estar escolhendo no link aí, que está na descrição. Sobre a parte de aparência desse smartwatch, ele é um relógio SIM, que tem uma aparência, assim, do Apple Watch. Apesar da construção dele, talvez não tenha aquele botão power aqui do lado, tem somente o botão coroa, mas tem a saída de áudio. Para você que curte o design Apple, para você que talvez não quer pagar muito caro no smartwatch, compra, assim, o W26 smartwatch muito bom. E, é claro, como você sabe, é um smartwatch que traz para você funções de chamadas, aí você consegue efetuar e receber ligação nele. Já fiz vídeo aqui no canal, já testei a função de chamadas, de fato funciona. Claro que não é aquela qualidade sensacional. Mas aí, digamos, uma emergência para você falar, até mesmo no dia a dia, se você talvez não for tão exigente, esse relógio vai te atender perfeitamente o W26. A gente vai para a parte de funções de saúde desse smartwatch. É um smartwatch também que é barato, mas tem muita coisa legal nele aqui, olha. Você pode ver batimentos cardíacos, você pode também ver ali pressão sanguínea, tem também temperatura corporal, tem monitoramento de sono, para você que quer monitorar o seu sono, esse smartwatch é muito bom. Eletrocardiograma, isso é uma função que algumas pessoas procuram. Esse smartwatch, apesar de ser barato, ele te entrega tudo isso. Lembrando que se você quiser um resultado mais preciso, nós sempre orientamos que você busque um equipamento médico. E a gente segue no outro ponto interessante no W46, W46, é que muita gente pergunta, se trata de calculadora. O W26, ele tem aqui uma calculadora muito legal, uma calculadora que parece muito com a do Apple Watch. Está aqui, olha, calculadora que funciona perfeitamente. Esse design aqui, olha, muito bacana mesmo, inovador, totalmente diferente dos outros EVOs. Então, para você que quer aí um EVO que é barato, que tenha calculadora, que tenha calendário, e ainda falo novamente para você, no mesmo estilo, no mesmo design Apple, o W26 sim, ainda compensa comprar. Claro que você pergunta, e aí Fernando, tem o W46, como fica a situação? É como eu falei para você, se você talvez não liga para o ponto de bateria, se você talvez não liga aí de querer comprar um EVO 13, o W26 vai te atender perfeitamente, porque o W46, ele já não efetua e nem recebe chamadas. Então, talvez, se você quer usar a função de chamadas, o W26 sim, vai te atender perfeitamente. Até porque esse relógio também, ele é IP68, e IP68 chinês, ele é a prova d'água. Isso é muito legal. Ponto muito interessante, é na parte de faces. Eu estou aqui com essa versão, que ele tem somente algumas faces que já vem pré-instalada nele. Está aqui, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ele vem apenas sete faces aí, para você estar utilizando. A versão do meu EVO W26, ela é uma versão aí, do mês de junho de 2020. Mas só tem umas versões aí, que é do mês de setembro de 2020. Essa versão, você já consegue sim, estar instalando novas faces. É isso mesmo. Você consegue colocar outras imagens aqui na tela, consegue colocar sua foto perfeitamente. Então, o W26, posso falar para você assim, que ele não está perdendo tanto nesse ponto de faces, porque já tem uma versão que você consegue fazer praticamente a mesma coisa que se faz no W46. alterar face, colocar a sua imagem aqui na tela. Então, isso aí é muito legal. GPS, a gente não precisa nem falar, porque esse relógio que você sabe que não tem, e GPS também não é algo tão interessante em um relógio. A parte de atividades físicas também, o W26 te entrega aqui algumas funcionalidades, sim, alguns tipos de atividades. Posso falar para você que até mesmo, as mesmas atividades que tem no EVO 13, tem também aqui no W26. Outra coisa interessante também no W26, é os acessórios. Os mesmos acessórios ali do Apple Watch, se tratando de pulseira e outras coisas, você consegue colocar case, película, tudo serve também no W26. Olha só, W26 é barato, é um relógio aqui que eu posso falar que é bem compacto, bem legal, e alguns acessórios do Apple, quase tudo, você consegue estar utilizando nele. Isso é uma coisa bem bacana. E para a gente fechar o vídeo, falando sobre o estilo de carregador, o carregador dele aqui é magnético, muita gente curte e prefere mais, e confia mais nesse estilo de carregador magnético, tem muita gente que não curte carregamento por indução, então está aí, W26 vem trazendo tudo isso para você. Minha opinião final aqui nesse vídeo sobre o W26, principalmente se ainda vale a pena ou não comprar, sim, o W26 com certeza compensa comprar, principalmente com esse avanço que tem agora, que é em relação a faces aí para vocês estar instalando novas, agora esse ponto de durabilidade de bateria, claro gente, lembre-se sempre, isso vai depender muito da tua usabilidade, do seu estilo de uso no dia a dia, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal, que eu já ensino, onde você pode estar mexendo no seu relógio, no seu W26, para estar economizando mais bateria, vou deixar o card aí em cima para você. Aqui é um relógio muito bonito, um tamanho legal, lembrando que tem também um tamanho de 40 e de 44 milímetros, dá para agradar todo mundo, tem aí uma imagem dele, que eu estou com ele no pulso, relógio muito bonito, sensacional, tá bom? Se você tem uma opinião diferente ou igualinha, claro, fique à vontade embaixo nos comentários, e mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência, e a gente vai se ver no nosso próximo vídeo, um grande abraço, tchau!